Contemplando o anoitecer, vendo o céu escurecer, eu fico olhando para trás Vejo lá longe o passado e o estradão que eu tenho andado que não volta nunca mais Lá no começo da vida vejo uma cruzinha caída muito bem longe daqui Na beira de uma estrada entre cipó abandonada no sertão onde eu nasci Esta cruzinha esquecida na estrada de minha vida é o marco de uma lembrança No pé daquela cruzinha foi onde morreu Rosinha, coleguinha de criança Naquele sertão só tinha duas velhas palhocinhas bem no alto do espigão E para mim só Rosinha era a única vizinha que eu tinha lá no sertão Nem bem despontava o dia, Rosinha já corria lá em casa me chamara Levantava que alegria e correndo nós dois ia lá no corguinho brincar Nós dois formamos um jardim, plantamos rosas e alecrim, tinha flor roxa e amarela Cada flor que eu apanhava correndo alegria eu levava para enfeitar o cabelo dela No tronco de um velho IP juramos de se querer e até fizemos um sinal Para quando nós dois crescesse e nossos ombros lá batesse nós havia de se casar Seu moço, se eu não me engano, quando eu já tinha dez anos a desgraça aconteceu Rosinha caiu doente e com uma febre de repente em poucas horas morreu Seus olhos foram fechando e para mim falou variando Não chore, não chore, não chore, eu vou passear Foi tão longo o teu passeio, esperando o tanto ela não veio, nunca mais tornou vontade Toda flor que nós plantemos, que juntinho nós dois reguemos, eu dei para ela levar Parece que ela dizia, não chore no céu um dia, haveremos de se encontrar Fui esperar no cerrado, o caixão passou enfeitado e todo o pessoal atrás Nesse tempo eu não sabia que quando a gente morria não voltava nunca mais Lá no IP, que nós dois juremos, onde tantas vezes balanceimos com um galho fiz uma cruz Ela partiu entre véu junto com os anjos no céu cantar louvuras de mim Para muito longe mudei, fiquei moço, me casei para ver se eu esquecia mais qual Até hoje, todas as tardes, esta raiz da saudade no peito torna a brotar Você está me ouvindo, Rosinha, eu já tenho uma filhinha do tamanho de você Cada vez que eu olho ela, parece que eu vejo nela o seu retrato aparecer Pois desde que você foi embora, eu saí para o mundo afora, só falsidade eu achei E o amor mais sagrado e puro do que o nosso, eu juro, que nunca mais encontrei E o amor mais sagrado